Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, vai ser o primeiro vídeo de primeiras impressões depois do mega haul que eu fiz, que destruiu a minha carteira. Quem ainda não viu o haul, aconselho a verem primeiro o haul para perceberem a magnitude da cena. Hoje vamos testar alguns dos produtos que eu mostrei no meu haul, que eu vou deixar aqui, para quem ainda não viu. Vou testar obviamente o máximo de coisas que eu conseguir, desde o Primer de Onus Beauty, Vive Blush, Colourpop Pretty Fresh, Catrice O Eliminador, Anacessa Beverly Hills Brow Freeze, a nova máscara de pestanas da Catrice Lift Up e em termos de paletas, a Boudoir Noir da Colourpop. Vou testar tudo isto convosco enquanto faço este look que tenho no meu rosto. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar, vou começar pelos olhos e decidi que para o primeiro vídeo de primeiras impressões vamos começar com a Boudoir, eu nunca sei se estou a dizer isto bem ou não, Boudoir Noir. É difícil, mas eu acho que vou mandar-me aqui para estes verdes, embora todas as cores me chamem, o dourado também me chama muito, mas eu acho que vou meter-me aqui nestes verdes e vou querer sem dúvida utilizar o glitter prensado, que é este aqui. E acho que para isso vou ter que fazer um halo eye, to be honest. Vou começar por aplicar primer de sombras, vou aplicar este da NYX, que é o Proof It, só porque eu tenho as pálpebras muito, muito, muito oleosas e tenho mesmo que usar primer, seja lá quais sombras forem. Depois vamos nos lançar para a Boudoir. Bem, vou começar por aplicar na arcada este tom mostarda aqui, que é o tom Desire, porque acho que vai ficar bem com estes verdocas. Agora eu vou fazer o halo eye, vou começar primeiro com este verde mais escuro, mesmo no cantinho mais externo e no cantinho mais interno e depois vou fazer transição para este verde aqui. Portanto, começar com o verde mais escuro nos cantinhos e depois esfumar com este a seguir. Vou deixar, obviamente, no meio para fazer o halo eye, um espaço completamente em branco, sem nada. Agora, antes de passar para o resto do outro olho, quero já ver se vai funcionar ou não. Vou pôr na zona onde não tem nada o tom mais claro, o 10 de avô e depois por cima vou pôr o glitter prensado num pincel molhado. É assim, eu não detesto, mas também não estou apaixonada pelo look. Se calhar, quando tiver tudo no final, sabem que o halo eye não é mesmo a minha praia. Quer dizer, não é mesmo a minha praia. Quando eu faço depois gosto imenso, mas se é normalmente a minha praia, not really, mas pronto. Já, agora vou até o fim. Pronto, vou fazer o mesmo do outro lado e já continuamos. Pronto, em cima não vou mexer mais. Não estou a adorar, mas também não estou a adiar. Vou fazer o rosto e já acabamos os olhos. Como primer, vamos experimentar este matte primer da marca Honest Beauty. Isto saiu-me no goodie bag da Cult Beauty. Esta é a marca da Jessica Alba e diz que, então, isto ajuda a, portanto, a matificar a pele e com a referência dos poros. E então vamos experimentar. Eu creio que este produto até full size que eles ofereceram, que é espantoso. Vamos lá ver. Eu acho que ele deve ser em textura mais estilo silicone, que normalmente este estilo de primers é assim. Mas vamos ver. Não é por acaso não. É assim, olha. Sai assim em creme estilo esbranquiçado. Vou utilizar esta quantidade, acho que será mais que suficiente e vou mesmo aplicar com as mãos no meu rosto. Só estou a aplicar em metade do rosto para vocês verem a diferença de um lado para o outro. Já apliquei deste lado do rosto, portanto, daqui para cá e vocês conseguem claramente ver, principalmente na testa e no queixo. E aqui, que deste lado eu já não estou a brilhar e deste ainda estou. Principalmente na testa eu acho que se nota bem. Ele já me está a secar a pele, mas não me está a repuxar nem nada que se pareça. Simplesmente matificou a pele. Não dá um grande, grande, grande alisamento do grão da pele em termos de poros, mas acho que é o suficiente. Acho que, obviamente, se utilizarem uma base que seja matificante por cima, se calhar vai ser uma superfície muito áspera para aplicarem uma base já mate. Mas, se tiverem pele mista oleosa e aplicarem uma base mais hidratante por cima, é uma boa combinação. Que é exatamente o que eu vou fazer, porque eu vou aplicar uma base luminosa e hidratante, mas vou ter um primer para controlar uma oligidade por baixo que é sempre bom. A pele está super matificada, mas não está a esfarelar. Às vezes com os primers que matificam e depois faço assim e começa a seguir o primer em rolinhos e não tem qualquer tipo de resíduo que desliza por cima. Fica mesmo seco e áspero e não é o caso. Por acaso gostei muito da textura. Os primers matificantes não são fáceis de fazer. Como base, vamos experimentar a nova da Colourpop, a Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation. O meu tom, então, é o Medium 80W e eu espero que seja o meu tom com autobronzeador. Eu estou com um pouquinho autobronzeador, portanto, é capaz de ser um bocadinho mais escura do que eu, espero eu. Era esse o objetivo. Mas vamos testar. É suposto ser uma base com ácido hyaluronic, deixar um acabamento hidratante, luminoso e ter uma cobertura média. Vou experimentar de um lado com o pincel. Já, isto vai ser um bocadinho mais escuro do que eu. Deste lado, se calhar, vou fazer com o pincel, com o Date Cosmetics, o Love is the Foundation Brush. E do outro lado, faço com a esponja para ver qual é que é o método de aplicação que eu gosto mais. Olhem, dá logo para perceberem que tem imensa cobertura. O tom está perfeito para o meu pescoço. Honestamente, está mesmo perfeito, perfeito, perfeito. Ela tem imensa cobertura. É uma média alta. Adorei a aplicação com o pincel. Aplicou muito fácil e fica muito, muito bonita e bastante natural, fresca e luminosa. Mesmo sendo com o pincel, que é um utensílio que arrasta e tendo um primer mate por baixo, arrastou super bem, não ficou com linhas marcadas, aplicou super bem, foi super rápido de espalhar. Adorei. Agora vou com a esponjinha e vou utilizar a da Arjan. Ficou assim. Eu sinceramente acho que prefiro, não sei qual é que prefiro. Obviamente que o lado da esponja fica mais natural, porque comeu-me bastante produto, portanto eu tinha menos produto para espalhar do que propriamente com o lado do pincel. Mas em termos de acabamento, não sei se até não prefiro o do pincel. Não sei, digam-me vocês qual é que é o lado que preferem, sendo que obviamente é a mesma base. Sobre o mesmo primer, portanto é só mesmo o método de aplicação que me muda aqui um bocadinho e mesmo assim não há uma grande mudança. Vou aplicar como concealer, que não tenho nenhum novo para experimentar, vou aplicar o Pretty Fresh que eu já tinha testado aqui no canal, mas como é da mesma linha que a base, vou aplicar para ver se eles ficam bem em conjunção e depois vamos passar para o pó novo. Ok, vamos experimentar o novo pó da Colourpop. Este é o No Filter Setting Loose Powder, o meu é no tom translúcido e é então solto e completamente transparente e vou obviamente fixar o meu rosto inteiro e zona debaixo dos olhos com ele. Eu ia tentar perceber como é que isto vem. Portanto tem aquelas coisas que rodam e de um lado sai o pó e do outro não. Estou muito, muito curiosa. Eu na altura em que fiz o haul, eu disse-vos que era semelhante ao pó da Laura Mercier. Não. Quem eu vi, por acaso continuo sem me lembrar quem é que foi que eu ouvi a dizer que este pó era parecido, mas entretanto lembrei-me, não é parecido ao translúcido da Laura Mercier. Supostamente é parecido, é o da Hourglass, que eu também adoro. Ele é muito fininho e não matifica demais, fica muito bonito. Muito natural. Gosto. Gosto, 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 gosto. Ok, vou fixar o meu rosto todo. Adorei o pó. Claro, matifica, mas não achei que matificasse demais. Com produtos de rosto, o único que não é novo, é novo, mas eu já usei aqui 20 mil vezes no canal, é o Laguna Bronzer da Nars, que eu agora tenho um novo, porque o meu anterior acabou, terminou, caiu, partiu-se tudo, mas alguma coisa, então agora vou utilizar o Laguna no meu rosto e depois vamos experimentar. O novo iluminador da Catrice, o More Than Highlighter, e este é o Beyond Golden Glow, e como blush, vamos experimentar o da Viv, e este é o tom Pesca, Sunset Blush no tom Pesca, que até acho que vai ficar muito, muito bem com este look que eu tenho. Realmente, Nars Laguna é qualquer coisa de espetacular, não consigo cansar deste bronzer. So perfect, é perfeito há anos. É daqueles bronzers que eu gosto há anos e continuo a achar que está sempre utilizado. É sempre perfeito. Bem, de um lado vou aplicar um pincel, o iluminador com um pincel mais assim gordinho, e do outro vou utilizar um pincel mais tipo de sombra, mais preciso. Uau, oh meu Deus, não tem glitter nenhum. Uau, isto é tão parecido, sabem o quê? Ao iluminador da Viv, mais metálico do que o Viv, o Viv é mais glossy, mas o tom é muito semelhante. Uau, oh meu Deus, ok, do outro lado. Apaixonei. Este é o iluminador barato, ponto. O iluminador barato para se ter na coleção. My God, so pretty. É muito, 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 muito bonito. Oh meu Deus. Eu deste lado deixei-me levar um bocadinho. Oh meu Deus, que lindo. Ok, vamos aplicar o blush no tom pesca, para ver se terminamos os olhos. Meu Deus, este blush também é qualquer coisa de espetacular. É mesmo aquele blush de verão que só apetece pôr até às têmporas, sabem? É mesmo aquele para pôr em todo o rosto, que é tão bonito. Uau, eu estou a adorar tudo o que estou a usar. Desculpem lá. Eu já tive primeiras impressões muito falhadas, mas este não vai ser um deles. I'm pretty sure. Vamos fixar este rosto com o novo spray da Catrice. E aqui, como o spray tem algumas partículas iluminadoras, pode correr muito mal. É o tal Shake, Fix and Glow, mas as partículas metalizadas só ficam no spray todo quando se agita. Vou agitar-lhe muito, muito bem. E já está. Eu tenho um bocado de medo que isto fique, que eu fico com partículas depositadas em cima do rosto e que me estraga esta maquilhagem que de outra forma está tão bonita. Mas vamos ter que experimentar, não é? Isto tem todo um ar maravilhoso. Vou tapar os olhos só para não mexer aqui com a minha maquilhagem de olhos. E vamos experimentar. O cheiro é ótimo. Claramente frutado, mas eu não diria especificamente que é ananás. E em termos de espeto na pele, fiquei sem dúvida mais luminosa. Principalmente na teste, eu acho que consegue-se ver. Mas não estou a ver partículas de glitter nenhumas. Which is very, very good. Estou muito satisfeita. Meu Deus! Isto está a correr super bem. Vamos fazer as sobrancelhas muito rápido e depois acabo os olhos. Obviamente, hoje vou ter que vos mostrar o tal produto da Anastasia Beverly Hills, o Brow Freeze. Que é então uma cera transparente que é absolutamente mágica. E vocês vão ver já rapidamente porquê. Precisam só de um escovilhão. Pode ser daqueles que vêm nos vossos lápis ou podem ter assim um escovilhão como eu. Eu até tenho o meu e está. Portanto, é daqueles baratinhos. E depois escrovei-o para ele ficar assim torto. Eu gosto muito. Por acaso há alguns pelos. Vocês vão ver isto. Eu até vou chegar mais para cima para vocês perceberem a cena. Vou pegar o escovilhão e vou tirar um bocadinho. Só um bocadinho. Não é preciso exagerar. Já está. Estão a ver? Até acho que já tirei demais e acho que isto vai dar para os dois lados. O maior fail de sempre. Como assim, quando eu começo a pôr o produto em minhas sobrancelhas? Isto literalmente falo que é na paleta. Oh my God! O fail gigante! I'm so sorry! E aí, eu sou um fail. Vamos lá se isto não é um wow gigante. Primeiro, parece que tenho uma sobrancelha enorme de repente. Segundo, ela não vai mexer. Terceiro, eu não sei o que é que é o terceiro, mas eu amo isto. Meu Deus! Claro que agora estão a ser um bocado crazy porque eu não tenho aquela sobrancelha farfalhuda que naturalmente fica ótima só com isto. Isto é maravilhoso, a sério. Pá, olhem. Não sei. Decidam vocês, mas eu acho que isto é maravilhoso. Vou utilizar o meu Bushy Brow da Lime Crime só para fazer aqui uns pelinhos fakes e depois acabamos os olhos. Vamos terminar os olhos muito rapidamente. Na linha de água vou utilizar o lápis da Chanel no tom Caki Precious, que é assim um verde que aqui vai ligar muito bem com o verde mais claro e com o mostarda e vou pôr-lo na minha linha de água. Vocês sabem que eu amo estes lápis e eu tenho tantas cores. Eu acho que ligam com literalmente todos os looks que eu faço. Vou pôr um bocadinho aqui para baixo para poder esbater com as sombras. Acho que fica sempre o look muito mais coeso quando se faz isto. Estão a ver como ele bate tão bem com aquelas sombras que eu estou a utilizar em cima? Podem não fazer este passo, obviamente. Ok, agora que já temos o lápis vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz em cima. Portanto, o verde mais escuro, o verde mais claro e o glitter no meio. E terminamos os olhos. Um bocadinho do mostarda da arcada aqui antes de pôr o glitter porque senão vai saltar glitter por todo o lado. Queres bater com os verdes. Estão a ver? Eu não estava a gostar nada do look e agora já estou a gostar bastante. Isto é mesmo assim, maquilagem, às vezes, às vezes não, muitas vezes, quase sempre. Pelo menos comigo. Parece mal e depois de repente parece bem. Dá vontade de desistir, muitas de vezes. Mas depois a pessoa vai na fé de Deus e a coisa acontece. Estão a ver? Até gosto. Até gosto. Vou pôr só um bocadinho deste Good Night, este champanhe iluminador aqui no canto interno. Só para dar uma iluminada no olho. Vou fazer o mesmo do outro lado e depois vamos experimentar a nova máscara de pestanas da Catrice, a Lift Up. Só por fazer os lábios no instante, antes de fazer, a testar a máscara de pestanas e assim já terá o look todo completo. Vou delinear com Viv Bark. Vou utilizar um batom novo que eu esqueci de vos mostrar no haul que eu tenho novo, que é da Yves Saint Laurent. E é um dos Slim. Eu acho que isto é da Slim, exato. São uns batons magros que dão um efeito matte, leather matte. Pronto. Este é um tom, é tipo um nude, tom 24, que é assim um rosinha nude, supostamente fica matte. O packaging é super, 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 super bonito. Vou aplicar este batom então por cima do lápis vive e por fim vou terminar com o gloss novo também que me saiu e que vos mostrei no haul, que é o da Charlotte Tilbury, que é o Pillow Talk Gloss. E depois passamos sim para a máscara de pestanas. Ok, agora por fim vamos experimentar a máscara de pestanas nova da Catrice, que é a Lift Up Volume and Lift Mascara, que tem uma escova um bocado assustadora e a fórmula parece ser muito, muito, muito molhada. Já sabem como é que eu me sinto em relação às escovas tão grandes e a fórmulas que estejam tão molhadas, no entanto eu tenho que esperar ser que isto obviamente possa secar um bocadinho entretanto. A escova então é assim, bem grandalhona e no topo tem aqui tipo um bolo com picos. Vamos experimentar e ver o que é que eu acho. É assim, ela ainda está muito molhada e dá um bocado aquele aspecto de grumos no final das pestanas, tipo bolinhas no final das pestanas. Acho que poderá ter a ver com o facto dela ainda estar muito molhada, portanto ser muito nova. Espero que quando ela secar um bocadinho mais fique menos grumosa, mas gosto muito do volume que ela deu e do levantamento. Ela literalmente faz o lash lift que ela promete. E gostei especificamente do bolbo no final. Devo dizer que este bolbozinho, aqui mesmo no cantinho, no final da escova, este aqui em cima, é espetacular para aplicar. Assim, uma máscara aqui nas pestanas inferiores. Eu só fiz assim e fiquei com estas pestanonas enormes. Gosto muito, ainda prefiro a Iconissa. Acho que esta aqui tem uma escova que eu não gosto tanto e a fórmula para já ainda está um bocadinho grumosa, mas so far so good. Quero que me digam embaixo nos comentários o que é que acho da máscara. Pá, eu gosto. Honestamente gosto do conjunto todo, máscara, olhos, tudo. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Eu estou muito, 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 muito satisfeita com todos os produtos que experimentei. A única coisa que eu acho que me assustou um bocadinho foi a cor do batom, porque é muito mais rosa e muito mais pigmentada do que eu achei originalmente, mas honestamente gostei de tudo. A base é linda, maravilhosa. O brow freezer, já sabia que adorava, é fantástico. O pó, adorei. O primer, para primer modificante, fiquei wow logo de primeira utilização. O blush, pesca, é aquele tom pesquim perfeito. O Nars, bem, já sabemos. O iluminador é um must have. Eu acho que isto é edição limitada, não tenho a certeza, mas eu acho que sim. Eu tenho a ideia que isto é da coleção de verão da Catrice. Tanto este como este, eu acho que se são edição limitada, vocês devem já pegar, porque são lindos. Eu estou fã, principalmente do iluminador. O iluminador é muito, 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 muito bonito. A paleta, assim, eu não estava nada confiante com este look, mas sabem que mais? Agora que já o terminei, estou a adorar o look. Adoro a combinação de cores. A máscara de personas, já sabem que gostei muito, continuo a preferir a Iconista, mas acho que quando ela secar um bocadinho mais, poderemos ver o potencial total dela. E por fim, o gloss da Charlotte Tilbury é maravilhoso. Muito confortável, a cor é linda, como sempre. E o batom, também gostei muito da fórmula. A cor é um bocadinho mais rosa do que o que eu queria para este look, e por isso é que acabei por aplicar menos. Mas sabem que mais? Foi tudo super bem sucedido. Eu adoro o look final. O conjunto todo, dos olhos, a máscara, as sobrancelhas, assim, mais naturais, este lábio. O bronze, tudo. Eu estou... Adorei. Acho que foi, com primeiras impressões, muito, 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 muito bem sucedido. Qual é que foi, destes todos, o produto que mais gostaram? Que mais suscitou curiosidade? E se vão comprar ou já compraram algum destes? Quero saber, obviamente, as vossas opiniões aí embaixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado. Obviamente virá outro Primeiras Impressões. Vamos dar aqui uma pausa de um ou dois vídeos diferentes, e depois virá outras Primeiras Impressões com mais produtos novos. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.